Música Podemos prever as crises económicas? É um exercício perigoso a que Jacques Attali se dedica há muitos anos. Engenheiro e economista de formação presidiu ao Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento nos anos 90. Jacques Attali é autor de numerosos ensaios sobre política, economia e finanças. A Euronews entrevista-o sobre a crise grega e as turbulências na zona euro. Para começar, Attali lamento o atraso da Cimeira Europeia no tratamento do tema. A Cimeira ocorre muito tarde. Se tinha sido feita há 15 dias, 3 semanas, teríamos colocado 40 mil milhões na mesa e teria sido suficiente. Mas não foi hesitámos, dissemos que não faríamos por isso e é pior das soluções dizer não e depois dizer que sim. Em segundo lugar, o mecanismo que está em vigor não é credível. Os montantes anunciados são muito elevados, mas o plano de rigor imposto aos gregos é absolutamente insustentável. E mais, nós nem sequer lhes pedimos poupanças no orçamento da defesa, o que representa a maior parte dos gastos. Assim, os mercados vão forçosamente colocar a questão de saber o que se vai passar com os outros países. Estão preocupados e vão tentar compreender se os estados vão ser sérios, em Portugal, em Espanha, em Itália, em Inglaterra, porque o Reino Unido também está mal colocado. E assim vamos ter mais ataques, não propriamente ataques, verificação da seriedade dos estados que o não são. Hoje em dia os governos europeus não tomam a única decisão que se impõe, ou seja, criar títulos de tesouro europeus para emprestar a nome da Europa. Tudo o que fazemos hoje é esbanjar. Então diz, se é que estou a compreender, face a esta crise com tal amplitude, a única solução é consolidar os mecanismos verdadeiramente europeus? Claro, não é a solução, porque na verdade a única solução é a de crescimento para a redução da dívida. Mas enquanto se espera a retoma do crescimento, enquanto se fazem as economias necessárias, é preciso evitar a catástrofe. E para evitar a catástrofe, devemos emprestar de modo credível. E o único que pode emprestar de modo credível é a União Europeia. Mas está longe de ser uma decisão desta envergadura. Nestes dois anos não fizemos nada. Aparecemos o G20 que não serviram para nada. Anunciámos tanto que não cumprimos. Temos tanto medo de tomar a mais pequena decisão que não fizemos nada enquanto a bolha crescia. A crise era uma pequena crise de subprimes americanos que devia ter custado 10 mil milhões de dólares. Isso se tornou numa crise mundial de bancos que pode custar 500 mil milhões de dólares. Continuamos a não fazer nada salvo transferir para os contribuintes o que se transformou em crise da dívida pública. Os bancos continuam a especular exatamente como antes. Os atos imorais também continuam do mesmo modo. Nada absolutamente nada mudou no sistema, que está totalmente nas mãos do mercado financeiro internacional. Foi então que descobrimos, depois de uma crise das finanças privadas, a crise das finanças públicas. Não descobrimos, se me permite, com muitos outros. Há já três anos que digo que não fazemos mais do que transferir a dívida privada para a dívida pública. Desde o momento em que se deu a crise do Leman, escolhemos transferir a dívida privada para a dívida pública e como aceitámos transferir, aceitámos financiar todas as perdas dos mais diversos bancos. E o Leman, à parte, não deixar ninguém declarar falência. Assim, aceitámos que o contribuinte da amanhã, para além das dívidas que tenha, pague esses erros. Um dos motivos, já que há tantos, das queixas dos últimos três meses, está ligado ao FMI. Os dirigentes alemães opuseram-se a que a Europa pague e assumem sozinhos o plano de escorra à Grécia. O senhor qualifica, num artigo recente, a decisão de finalmente apelar ao FMI como uma decisão de desonra. Porquê? Retomei a fórmula de Churchill. Você hesitou entre a guerra e a desonra e porque escolheu desonrar-se, vai ter guerra. Infelizmente, esta fórmula que apliquei é verdadeira. Escolhemos a desonra porque o Fundo Monetário é uma estrutura honorável, mas não é uma estrutura europeia. Assim, confiámos a outros, ou seja, aos americanos e outros não europeus, a responsabilidade de decidir a política que convém seguir num país europeu. Assim, optámos por uma estratégia que está a destruir a identidade europeia. E o encargo principal será europeu, pois são os europeus que vão pagar a crise. Mas se isso não chega a acontecer, precisamente porque a nossa construção europeia tem defeitos, pecados originais, por exemplo, o euro nunca foi apoiado por uma política europeia comum, ou fiscal, ou económica, ou de qualquer outro modo, então será que podemos enfrentar? Há dez anos que digo que o euro vai desaparecer se não formos capazes de estabelecer um orçamento europeu. Sempre avançámos assim na Europa. Fizemos um mercado único porque o mercado comum não era suficiente, e de cada vez houve crises que precederam estes factos. Hoje vemos como uma evidência que a moeda única existe, e não pode existir sem uma política fiscal e orçamental. Não é possível. Então, será que temos a coragem de o fazer? Vamos ver. Mas por agora estamos a lidar com os políticos que são do século XX, e estão um século atrás. Há pelo menos um entre os atuais líderes da Europa que mostre sinais de ter entendido esta realidade? Infelizmente, o único político sério que parece sério e ter compreendido é Jean-Claude Trichet, mas não é um homem político. É o único na Europa que conheço, talvez, com Jean-Claude Juncker, também que na posição de patrão do Eurogrupo viu bem o que estava em jogo. Ambos compreenderam que era preciso uma integração maior, mas eles não estão em posição de impor. Então, para onde acha que vamos? Acho que estamos a ir para pior, e pior é dizer que entre dois a três anos, até menos, haverá uma desintegração da Europa. A única questão é se os políticos que tiveram a coragem de decidir na calma podem fazê-lo durante a tempestade. Na tempestade? Então é apenas o começo desta tempestade. A crise está apenas a começar. Todos os que têm vindo a dizer há meses e meses que a crise acabou, saímos da crise, dizem qualquer coisa. A crise está apenas a começar, porque o público aumenta a dívida, porque a recessão está aqui. É claro que não há crise na China, na Índia, na Ásia, em outros lugares. Mas há crise na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e em todos os países da OCDE, e está à vista. Estes velhos países, antigos, ricos, estão a viver do crédito. Que custo é o da Europa? É que assim vai sair mais fragilizada do que nunca? Não, primeiro porque ainda não acabou. Pelo contrário, pode ser a ocasião, como quando houve a crise da desvalorização de 92-93, ou a grande crise da Europa nos anos 83-84, pode ser o momento de se reforçar, de fazer com que a crise se torne ocasião para fazer melhor e mais. Ainda espero que a Europa compreenda que hoje a única via que lhe resta é mais Europa e não menos Europa. Na 24ª hora? Esperamos que não seja a 25ª, para citar um grande escritor romano. Portugal? Existe um risco, imediatamente, ou nos meses que vêm? E Espanha? Sim, evidentemente. Os mercados vão verificar se os políticos que não fizeram o seu trabalho a tempo sobre a Grécia vão fazer o seu trabalho sobre Portugal. Assim, vamos ver a notação do crédito do Portugal, de Espanha, do Reino Unido a aumentarem até ficarem sem crédito e vamos ver o que fazem os governos. O pior cenário? O pior cenário. É por lá, sem dúvida, que é preciso passar para chegar ao despertar da classe política. Obrigado.